Da janela vez o mar E esta paz é tão maior Como se parasse o tempo Ao pé de nós Como um sonho em que se vai Feito de asas e de gente Que se entrega a cantar Numa só voz Sabes que vou chegar De braços abertos 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 O museu já está aberto aqui há quatro anos Aqui também posso dizer Que eu fui juntando Sempre Eu tenho não é só isto Tenho muitos jornais antigos da comunidade E envolvi-me também Muita coisa na comunidade Ok Isso é muito importante Porque eu tenciono fazer o livro Da comunidade aqui no museu Isso é muito importante E o senhor António Belas A ele posso agradecer Porque foi a pessoa Que me deu a oportunidade De tirar as coisas Que estavam juntas Em caixas No meu basement Como se costuma dizer Não é? E que estavam fechadas E ele deu uma oportunidade De expor aqui E de eu poder trabalhar Livremente E criar aqui um museu Para toda a comunidade Portanto o nosso museu É das duas maneiras É para as escolas Para os miúdos visitarem Saberem o que é que precisam Esse é o ponto mais importante Ao mesmo tempo Mostrar que nós estamos Nas cinco partes do mundo Outra Porque temos aqui De tudo O que nós possamos Até onde nós fomos Vamos lá Quanto mais mar havia Mais a gente podia ir Não é? Que é o que se costuma dizer Portanto aqui É para também se formarem Um conhecimento Que somos à volta Dos 250 milhões De português A falar a língua portuguesa E aqui podemos falar De Angola Moçambique Cabo Verde Guiné Santo Pé-Príncipe Goa De mão Japão Macau É sei lá Brasil Aqui do outro lado Da rua Também há uma das pessoas Que faz parte Da nossa Da nossa direção É onde estamos lá Duas posições Muito grandes E uma delas É do Brasil Ainda não foi estreada Na oportunidade Na altura Que a gente vê Que é preciso Porque nós estamos Também Construindo uma caravela E essa caravela Tem à volta De 3 metros E é com ela Que eu vou Depois mostrar O que fomos nós A toda a parte do mundo Pelo uma estrada Que muita gente Não se apercebe Porque o Tejo É uma estrada Que foi para toda a parte do mundo Dali assim Fomos a toda a parte do mundo Portanto Temos que dar a conhecer À geração daqui Que nós Não somos imigrantes Isso é o ponto principal Nós somos Parte deste Deste país Porque em 1472 João Vasco Cortorial Foi o pai dos Cortoriais Ele já cá tinha vindo E o rei nessa altura Deu-lhe a capitania Da terceira Não foi pelos bonitos olhos dele Foi porque ele tinha Descoberto do Canadá Mas A história Ainda não Identificou ele Talvez Falta documentação Ou qualquer coisa Mas Nós estamos aqui Temos descoberto Muita coisa E nós estamos aqui Temos de fazer essa história Sim Mas quer dizer Sim A saudade Estive sempre Desde o momento De que comecei aqui a pisar Eu lembrei-me sempre Porque eu também estive no norte Nas setilhas No norte Estive lá Estive a trabalhar Portanto a saudade Está sempre com a gente Está sempre com a gente Isso é uma coisa Que a gente tem Um pé aqui E outro pé lá Isso não há dúvida Quando a gente ama Ama mesmo O nosso país E seja onde estiver A gente Temos que fazer Pela vida E então Sabemos aquilo que queremos Isso é muito importante Para a nossa identificação E os portugueses Hoje Em toda a parte do mundo Estamos Isto aqui Eu vou lhe dizer O senhor Tive ali aquela coleção Para caso De entrar a seguida Porque isto Volte bem É modificado Que é os reis E aquela coleção Foi toda feita por mim Aqui foi De umas coleções Que havia Calendários da Algebeira E eu fiz a ampliação E depois Retoquei aquilo tudo Porque eu gostava Que os reis Também estivessem aqui Como estou a fazer agora Sobre os primeiros Presidentes Também De Portugal Também estou a fazer isso E ao mesmo tempo Estes quadros Que estão aqui Sobre os navegadores Tudo o que está aqui Foi ideias minhas Com um pintor Que já faleceu Eu é que escolhia E eu dizia Eu quero isto Quero aquilo Eu é que ia Com ele também Desenhar Ele é que pintava Mas eu montava As telas E depois ia arranjar Os quadros Portanto Tudo o que está aqui É feito tudo Com ofertas De pessoas E minhas também Não é? Eu que era o mais Mas isto O que está aqui Foi tudo Preparado por mim Até este busto Que está aqui Foi um sujeito Quando foi a inauguração Que também Não tem nada a ver Trabalha em obras Mas ele tem uma mão Como o senhor vê Este trabalho Está aqui do Infante Ele tem umas mãos Estão macias Que até dá gosto A gente vê Temos aí até Umas fotografias dele E ele mostrou A sua arte Aqui como escultor E também já ganhou Dentro da própria união Prémios Como a melhor medalha E as melhores esculturas Portanto Aqui temos uma oportunidade De mostrar aqui O que a gente gosta Então tenho 4 mil livros também Vamos Estamos a preparar Agora também Umas partilheiras Para pôr os nossos livros Não é? E então Temos aqui de tudo O que A nossa história Diz O que nós fomos E isso é muito importante Porque o passado Aqui é o presente Isso é muito importante Para a nova geração O Pedro Silva Foi o primeiro carteiro Que o Canadá teve Chamava-se Pedro Silva Em 1705 Ele fazia o correio Desde Montreal a Quebec Através do Rio São Lourenço Portanto Nessa data Era preciso ter Muita coragem Porque Com os índios Todas essas coisas Havia Uma certa pressão E ele conseguiu Ser homenageado Pelo rei da França Como um homem valente Nessa época Portanto Nós já temos Homens E como eu faço Como tenho ali um livro Que muitos homens Fizeram a história Que é o Marranheiro O museu O museu hoje Já pode-se dizer Que está aqui Desde segunda-feira Até sexta-feira Está aberto Desde as nove horas Da manhã Até as quatro da tarde Em qualquer altura Podem vir Porque nós temos Aqui uma pessoa Que é a Marta Que é professora também De crianças Sabe dar-me Qualquer explicação Sobre o que está Dentro daqui Do nosso museu E está cá Todo dia A trabalhar para nós Portanto O museu está aberto À comunidade A qualquer hora do dia Bem Eu que posso Agradecer A vós Que é o Luso Press TV E o Luso Magazine Que tenham Muita sorte E que divulguem Os segredos Da nossa história Esse é o mais importante